Que você tenha um sábado muito feliz aqui. Glória a Deus. Um bom dia, irmãos. Um bom sábado e que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu cumprimento também você que está assistindo pelas redes sociais. Que Deus esteja com você e que você seja alimentado pela palavra de Deus nesse momento. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui porque festa batismal é a melhor festa da igreja. Acho que as duas cerimônias da igreja que mais emocionam um pastor, um membro, são o batismo e a santa ceia. Há muitas cerimônias bonitas na igreja, mas eu destacaria essas duas. O batismo e a santa ceia. Elas tocam o coração da gente. E hoje nós teremos o batismo da Julia, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Ela é a noiva do Patrick e em breve eles estarão se casando também. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento todo especial. Uma vez eu fiz uma promessa ao doutor Milton de, aos pouquinhos, e levando a palavra de Deus ali para todos da família, a gente está cumprindo isso. Dando os estudos bíblicos e já estão vindo as pessoas aqui. Graças a Deus por isso. E eu gostaria de, já que eu falei do doutor Milton aqui, eu gostaria de, antes de começar o sermão, pedir vocês para eu quebrar o protocolo para fazer uma coisa aqui. E vocês vão entender. Quando a gente está no movimento da igreja e Jesus vai demorando a voltar, não vou me negar para vocês, passa-se um sentimento, às vezes, de angústia no coração. Por que Cristo ainda não veio? Quanto tempo nós haveremos de esperar pela volta de Jesus? Eu não perdi a minha fé no segundo advento. Não interpretem minha palavra nesse sentido, porque não é esta a questão. Eu continuo crendo na volta de Jesus, piamente. Eu sei que Ele vai voltar. Eu creio. Mas eu não nego a minha dor. Por que ainda não? A saudade. Você entendeu? Você sabe que o seu filho vai voltar daquele curso que ele fez longe do Brasil. Mas isso não impede você de sentir a dor e olhar para a foto dele. É esse sentido. Esse sentido da dor pelo ainda não da volta de Jesus, ele é gravado por um mundo que parece estar hostil a tudo que a Bíblia apresenta. Parafraseando o Rui Barbosa, que no livro O Papo e o Conselho escreveu na introdução, haverá tempo em que os homens terão que pedir desculpas por serem honestos? Vamos chegar tempos, ou já estão lá nas nossas portas, em que nós vamos pedir perdão, simplesmente por acreditar naquilo que a Bíblia apresenta. Porque a crença bíblica já é ofensiva. A gente olha para a juventude, para os mais novos e fala assim, Senhor, que universo vai cercar essas crianças? O que vai acontecer com a igreja? Mas aí Deus nos consola com eventos do passado que mostram que Deus sempre esteve conduzindo o povo dele. A escritora Ellen White escreveu, Nada temos de recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira maravilhosa e providencial, diria eu, como Deus cuidou do seu povo no passado. Então, colocando isso que eu acabei de falar teoricamente em prática, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu recebi um abraço muito gostoso ali dentro. Eu não acho certo fazermos discriminação por idade, por sexo, por cor de pele, por questão social. Isso é errado. Mas eu acho que uma discriminação emocional, você não está pecando em fazer. O que eu digo? O abraço do seu filho é muito mais gostoso do que um abraço de alguém que você viu. Acabou de conhecer? Concordam comigo? E eu recebi um abraço agora ali do pastor Arthur Marsk. E ele ficava falando assim, acabei de falar de você na minha classe. Eu lembro de você, menino, quando você estava entrando para a obra. Está dando uma reverberação aqui? Sou eu que falo mais perto? Eu lembro de você, menino, quando você estava entrando para a obra. E eu falei, eu lembro do sermão que o senhor pregou em 1985, lá no acampamento do Irapuru. E um trechinho do sermão que o pastor Marsk falou. Antes você pense, puxa, o Rodrigo é gênio, hein? Por lembrar isso aí, não. É porque emocionalmente teve significado para mim. Eu lembro do sermão dele, como você talvez lembra de uma frase da sua mãe na infância, da sua professora. Você também não tem uma memória afetiva por certas coisas? Você pode não lembrar de muita coisa, mas aquilo que mexeu emocionalmente com você, você lembra. E eu lembro de um detalhe do sermão dele, que ele contava quando ele estava começando o ministério. O pastor Arthur Marsk, ele começou como pastor e ele foi visitar uma cidade onde havia poucos irmãos ali e ele recebeu o nome de um irmão. Ele estava tentando lembrar o nome do irmão, na minha memória era Antônio, mas vamos colocar Antônio já que o tempo passou. E quando ele chegou na determinada cidade lá, ele pegou o ônibus, foi até a rodoviária, desceu lá e o endereço não batia. E ele começou a procurar, onde é que está aqui o... você conhece o Antônio de tal? Era uma cidade pequenininha desse tamanho, todo mundo conhecia todo mundo. Não, não conheço. Você conhece? Não, não conheço. Você conhece? Ninguém conhecia. Ele já estava frustrado. Perguntava pelo nome e sobrenome, dava o endereço, ninguém conhecia. Aí alguém falou com ele no final assim, olha, vá até aquele bar ali, porque naquele bar o dono do bar conhece todo mundo aqui. Se esse sujeito mora aqui, o dono do bar vai conhecer. Ele chegou lá no bar, aquela cena de botequim mesmo, pessoal jogando sinuca, cervejinha. E ele perguntou, com licença, você conhece fulano de tal? Não, também não. Aí pergunta para o dono, o dono do bar veio? Fulano de tal? Também não conheço. Aí o pastor falou, puxa vida, olha, ele é da igreja adventista, assim, peraí, ele é crente? Ah, você está falando do homem de Deus. Quando o dono do bar falou o homem de Deus, é do homem de Deus que ele está procurando? Todo mundo conhece o homem de Deus? Por que você não falou antes? A gente não sabe que ele tinha esse nome, não. Todo mundo conhece ele aqui como o homem de Deus. E quando o pastor Arthur, então menino ainda, aspirante ao ministério, foi levado até o homem de Deus, ele abraçou aquele homem, aquele irmão, e falou assim, Senhor, eu lembro disso até hoje ele cantando, Senhor, que eu seja conhecido assim, não como Arthur Maske, mas como o homem de Deus. Depois de contar essa história, ele pegou o violino, tocou e cantou. E eu com 13, 14 anos, ouvindo aquele sermão assim, querendo fazer esse gravo que na época não tinha. Sabe, o menino mudando de voz, né? Ah, mãe, eu queria... Aquela coisa horrível. A gente atendia o telefone e alguém falava assim, ô, minha senhora. Dava uma agonia. Quantas vezes eu atendia o telefone e pensava que era mulher. O pastor Maske, com certeza, quando fez esse sermão, em 1985, ele não imaginava que Jesus ia demorar tanto para voltar e que ele iria aposentar, ter filho, neto, e Jesus não voltou. Mas no sermão que ele fez, tinha um menino ali que aceitou o chamado e está continuando. Esse menino hoje também já não está tão novo assim. Mas se Jesus ainda demorar alguns anos para voltar, eu sei que tem gente sentada aí que vai continuar porque a igreja não vai cair. Amém? Agora, se eu retroceder ao passado anterior ao pastor Maske, quando ele começou o ministério dele, tinha um outro membro da igreja, que não era pastor, mas que queria... tinha uma alma de pastor, que queria fazer de tudo para levar o evangelho adiante. Essa pessoa era o doutor Milton. Ele vendia muito bem. Era um vendedor de mão cheia. Tanto é que a primeira vez que ele ouviu a palavra co-portagem, que é vender livros de porta em porta, ele estava no CAB, Colégio Adventista Brasileiro, não chamava-se nem IAE. E ele morava numa casa, era o Pocilga. Muita miséria, muito problema financeiro, pai alcoólatra, pai com relacionamento tóxico, um irmão que morreu, e a mãe dele, com muito sacrifício, falou assim, olha, eu tenho os meus filhos aqui, mas pelo menos um, eu vou ver se a gente dá uma ajuda, porque quem sabe ele vai ajudar os irmãos. Ela penhorou a máquina de costura dela e ajuntou o dinheiro para ele ir para o CAB para estudar ali. E quando ele chegou lá no CAB, que é o Colégio Adventista Brasileiro, em Santo Amaro, que na época era um lugar lindo, isso foi... me ajuda a fazer a conta aí. 1921, com 13, com 15, 1934, 35, 1935. Quando ele chegou lá no IAE, que ainda era CAB, ele tinha lá os colegas, tudo limpo, bonito, a professora Albertina Simon, era professora de língua portuguesa, e a professora Albertina Simon falava tão bem. E ele tinha memória para decorar as coisas, ele gostava de literatura. E ele aprendia com ela o português, como é que escrevia corretamente, começou a decorar poesias, até na hora de ter uma namorada, ele falava poesia, escrevia, e não colocava o nome do autor, e claro. E na época lá, você tinha o diretor do colégio, só um pouquinho, daqui a pouquinho o nome vem, que até deu o nome do Superbom, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dele. Daqui a pouquinho vem, que eu sei que ele também vai esquecer agora, eu também vou esquecer. Mas aí daqui a pouquinho ele começa a estudar, vê os professores, os colegas, aquele ambiente todo ali, e ele falou, puxa vida, tem algo melhor do que o lugar de onde eu saí. Só que começou a terminar o semestre, e ele não tinha dinheiro para continuar. Aí alguém falou, por que você não sai para a co-portagem? Ele falou, co-portagem? O que é isso? Co-portagem. Ah, você vai vender livro de porta em porta e tal, aí você pode conseguir o dinheiro para voltar. Ele foi fazer isso. Co-portou, falou, eu estou bem nisso aqui. E começou aí, e foi, e foi, e cresceu. Depois acabou saindo do CAB, e ele falou, olha, eu vou para o Rio de Janeiro, porque se eu quero ser alguém na vida, eu tenho que estudar bem. E veio para cá, época de Getúlio Vargas, teve briga estudantil, ganhou tiro da polícia, mas ele nunca esqueceu o que ele aprendeu em casa com a mãe piedosa e no colégio. Quando ele começou a ver que como um bom vendedor, ele ganhava mais do que como advogado, mesmo tendo diploma de direito, ele virou empresário. E foi crescendo, crescendo. Mas Deus colocou uma coisa no coração dele. Milton, eu te coloquei aí para você fazer por outros o que eu fiz por você. E ele começou a incentivar alunos a estudarem. Ele falou assim, eu não sirvo para ser pastor, mas eu sirvo para formar pastores. E não só pastores, médicos, advogados, e começou a estudar, estudar, estudar. houve um episódio da vida do doutor Milton que eu ouvi da própria testemunha ocular, porque ele mesmo não conta essas coisas. Quando ele estava em Nova Lima, ele iria ajudar uma igreja. E o pastor foi lá para pegar o cheque para ajudar na construção de alguma coisa da igreja. e viu o doutor Milton conversando com o contador. E a porta estava entreaberta e o pastor escutou a briga ali. Olha, não dá o dinheiro, não dá. O que tem no banco não cobre tudo o que a gente precisa. Coçou a cabeça, vamos ver, nervoso. O pastor falou, eu vou embora daqui. Não vou nem pedir o cheque, imagina. Aí quando ele viu o pastor, ah, pastor, tudo bem, entra aqui. Você vem buscar aquele cheque, né? É. Eu vou ajudar lá na construção. Quanto que a gente tem no banco? O contador falou, tanto. Faz o cheque e passa para ele. E o contador falou assim, Milton, eu estou falando que o que a gente tem não vai cobrir todas as dívidas que nós temos. É o que você falou, não vai resolver o nosso problema, mas vai resolver o dele, então dá o cheque para ele. E isso se repetiu muitas e muitas vezes. Houve abusos a bem da verdade. Não posso contar a história apenas politicamente correta. Houve pessoas que abusaram. Houve pessoas que até deixaram a imagem ruim por causa do abuso. Mas houve muitas pessoas que foram ajudadas. Um dia ele chegou em Brasília e por alguma razão quem iria buscá-lo atrasou. Chegou uma moça para ele e falou assim, doutor Milton Afonso? Ele falou, sim? E a moça bem vestida, de salto alto, taie. Ela falou, desculpe-me, o senhor está precisando de alguma coisa? Ela falou, eu estava esperando alguém que vinha me buscar. Não, eu levo o senhor. Calma, eu não sou o que o senhor está pensando. Fique tranquilo. Porque uma moça bonita vem assim, chamando pelo nome. Ela falou assim, o senhor talvez não me conheça, mas eu e minha irmã éramos filhas de uma senhora que era garota de programa. Ela era prostituta. E o juiz nos tirou da nossa mãe, de um ambiente completamente tóxico, e nos levou para um dos lares de crianças que o senhor tinha. Eu e minha irmã crescemos no lar, o senhor pagou a nossa faculdade, os nossos estudos. Hoje eu sou advogada, minha irmã é médica. E eu quero ter a honra de dar a carona para o senhor onde o senhor precisa ir. Esse é o doutor Milton Afonso. Mais de 60 mil bolsas de estudo. E pela graça de Deus, ele está comemorando 101 anos. E o último testemunho que eu dou aqui não é financeiro. É humanitário. Humano. Não humanitário, humano. Quando eu tive uma fase muito ruim da minha vida. Péssima. Um capítulo terrível. Que se eu pudesse tirar do livro, eu tiraria, mas é bom que fique ali, porque esse capítulo que faz eu ser quem eu sou e dar moral para dizer a você, calma que Deus vai te dar vitória porque deu a mim. Ali não foi uma bolsa de estudo, não foi dinheiro, não foi um cheque, mas foi um abraço que ele me deu. Que Patrick lembra. ele falou duro comigo como fala com os filhos e netos. Mas me levou lá para falar, fica aí quieto. Eu vou cuidar de você. E se de certa forma vocês têm o Rodrigo Silva pregando aqui hoje, agradeça ao doutor Milton Afonso também. Não ao dinheiro dele, mas à pessoa dele. porque aquele dia não era de um cheque que eu precisava, não era de um cartão de crédito, eu precisava de um abraço e de um cuidado paterno. E ele está fazendo, depois de amanhã, 101 anos de idade. Amém? E eu queria, talvez para ele não ter que subir aqui, ele sobe aqui tranquilo, sobe aqui. O Beto, ajuda ele a vir aqui. Eu queria que o Beto, a Neide, todo mundo da família viesse, eu acho que o Paulinho está aí também com a família, que eu queria que vocês viessem aqui. e vocês vão entender por que eu comecei essa história falando do pastor Arthur Marsky. Vocês vão ver onde é que eu vou fechar aqui o ciclo. Deixa eu colocar uma cadeira aqui, para ele sentar. Aguenta? Mais um pouquinho. Pronto. Bonitão. Aí, ó. Eu que fiz o nó de sua gravata hoje. Senta aqui. Venham aqui para frente. Podem vir aqui, Beto. Eu queria que vocês viessem todos aqui à frente. Vem aqui também, Giulia. Vem aqui. É sua mãe? Convide para vir também aqui. Tá bom? Tem mais um. Chama. Pode vir aqui, Liliane. Todos que são da família Afonso, venham aqui, por favor. Muito bem. Doutor Milton. Eu quero agradecer muito ao senhor, em meu nome, em nome dos mais de 60 mil alunos que o senhor ajudou. Tá certo? Eu sei que muita gente abusou da sua boa vontade. Mas um número muito maior de pessoas teve a sua vida transformada pela sua boa vontade. É por isso que hoje, com muita humildade no coração, eu peço que o senhor abençoe e guarde o senhor e os seus netos e bisnetos e filhos. Tá bom? Porque deve ser muito gratificante saber que você é filho de alguém que queria ajudar. E eu peço o pastor Arthur Masque, que vem aqui, porque eu quero que ele faça uma oração abençoando o doutor Milton Afonso. Viu, pastor? Um dia o senhor pediu a Deus que quando o senhor abraçou aquele irmão lá que o senhor fosse conhecido como o homem de Deus. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Eu quero que o senhor peça agora que toda a família do doutor Milton também sejam conhecidos como homens e mulheres de Deus e que Deus abençoe muito a vida dele com seus 101 anos de idade. Um século e um ano de vida. Que honra, poxa. A honra é nossa. Tudo começou com outro homem de Deus, o meu pai, grande amigo, doutor Milton Afonso, Geraldo Masque. Tinha mais idade do que o doutor Milton Afonso, mas eram grandes amigos lá no CAB. E o meu pai amava muito o doutor Milton Afonso, quando era um menino ainda, o doutor Milton Afonso. E o doutor Milton Afonso sempre amava o meu pai. Que benção. Doutor Milton, vou fazer uma breve oração, mas antes vou deixar a benção que está na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, doutor Milton. e que sobre ti o Senhor derrame as tuas misericórdias e que sobre ti o Senhor te dê a paz agora e para todos sempre. Amém. Ó Deus, muito obrigado, porque tu és grande. Grande é o Senhor, grande é o teu nome, grande é a tua misericórdia, grande é o teu poder. Por isso, nós podemos dizer nesse momento, juntamente com o doutor Milton Afonso e Benézer, até aqui o Senhor nos ajudou. Pessoalmente, eu quero dizer-te Senhor, até aqui o Senhor abençoa o doutor Milton com tantas bênçãos, com tantos milagres, com essa família tão querida, tão linda. Ó Deus, muito obrigado. Em nome da igreja, em nome de todos nós, Senhor, queremos dizer Senhor Jesus, muito obrigado pela vida desse teu servo, tantas bênçãos e mais bênçãos ainda o Senhor vai derramar sobre ele, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre toda a família, sobre a tua igreja, assim como ele tem sido uma bênção, Senhor Jesus, que tu possa abençoá-lo, não somente a ele, mas toda a sua família com a coroa da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingos Peixoto da Silva. É que tem muita página aberta do Google e vai travando. Vai lá, vai lá. Vou contar para vocês uma história. Quando a gente viajou com ele para Israel, ele estava na, andava às vezes na cadeira de rodas, porque era muito puxado, para Israel foi ano passado, viu? Com 100 anos viajou para Israel. aí teve uma hora que a gente estava num lugar lá e ele não queria levantar da cadeira, mas tem que forçar um pouquinho. Aí a Laura falou assim, aquelas meninas ali, eu não estou acreditando que o senhor tem 100 anos e o senhor está tão ativo. Só falou isso, ele levantou, porque você não está mais. Mas com 95 pulou de paraquedas, não é, Beto? Para a alegria do Beto. Oi? 12 mil pés na Nova Zelândia. Eu não pulo nem daqui ali embaixo. Muito bem, meus queridos, vamos nessa manhã falar com vocês um pouquinho, deixa eu só afastar aqui, pronto. O poder da fraqueza. Esse é o tema que eu tenho para pregar hoje para vocês. se vocês olharem, nós vivemos uma vida onde a cultura atual é a cultura da força, do poder, da resistência. Essas palavras força, poder, resistência estão aí para todo lado. Muitos palestrantes de autoajuda, trainees, como se diz, pessoal de empresas motivacionais, palestras motivacionais, sempre usam essas palavras. Força, poder, resistência. Você tem que vencer, você vai incentivar os seus vendedores lá, você tem que vencer, você tem que colocar o seu coração nisso. Aí conta uma história de alguém como o Dr. Milton, que começou pobre e venceu na vida. É isso que faz o papel hoje. Até em igrejas, muitas pregações hoje de prosperidade, é isso, olha, você que é um empresário, venha fazer aqui a terça-feira do milagre urgente, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar isso. nós hoje queremos. Na política, fala-se tanto em resistência, vamos resistir a isso, ah, nós vamos resistir do lado de cá também, não vamos aceitar. Negros, mulheres, pessoas minoritárias, hoje nós vamos resistir. Agora, o curioso é que a Bíblia, entrando em contradição com tudo isso, num paradoxo, fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero ler com vocês aqui o livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios 12, verso 8. Paulo está reclamando de uma dificuldade que ele tinha na vida, verso 9, melhor dizendo. Paulo estava reclamando de uma dificuldade que ele tinha na vida, que ele chamava de espinho na carne, um instrumento de Satanás para limitá-lo e no verso 8 ele diz, três vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho na carne, essa dificuldade, essa crença limitante que ele tinha, um poder físico, um problema físico. Então o Senhor me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante que essa palavra grega, fraqueza, astenia, significa falta de estímulo, falta de vontade, em grego você tem lá, regar dynamis en asteneian teletai. O meu poder é na fraqueza, na falta de vigor que ele se complementa. É isso que está no grego. O meu poder se complementa, chega ao seu fim na fraqueza. É estranho isso. É um paradoxo. Olhem a foto daquela menininha ali. Eu acho que quando eu vi a primeira vez essa foto, eu até coloquei nas minhas redes sociais, eu coloquei com a imagem assim, é por isso que o reino dos céus é das crianças. Na ingenuidade dela, ela acha que está ajudando. Mas se você olhar para o outro lado, o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza de que forma? Só a foto de Jesus carregando a cruz daria um impacto. Mas o fato de ter aquela criancinha no fundo ali não deu uma outra, um outro impacto em vocês? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em que sentido? O poder de Deus fica mais vivo quando na fraqueza ele mostra o que ele pode fazer. O poder de Deus fica ainda mais esplendoroso quando na fraqueza Deus mostra o que ele pode realizar mesmo a partir de pessoas fracas. Mas é difícil a gente aceitar isso na prática. Eu não sei se todos conhecem, isso aí é uma foto de um seriado da Netflix chamado Fauda. Fauda é uma palavra muito interessante, Fauda é uma palavra que tem tanto em hebraico quanto em árabe moderno. e Fauda significa caos, o caos. Fauda é um seriado assim bem, muito tiro, muita coisa assim porque mostra como agentes do Mossad vão até a Palestina para matar terroristas ou destruir células de terrorismo e essa é a cena dos israelenses. E convenhamos, pela cultura moderna de resistência, de poder, se nós fôssemos os judeus, nós iremos querer fazer parte de um povo que tem esses representantes. Correto? Como é que você quer que a sua empresa seja representada? Por pessoas bem resolvidas. Como é que você quer que a sua igreja seja bem representada? Por pessoas que venceram na vida de sucesso. Você quer trazer uma visita aqui, a visita é querer fazer parte do grupo porque todo mundo aqui é bem sucedido, todo mundo é bonito, sadio, forte. mas a história mostra que os judeus nem sempre são representados dessa forma. Esses também são judeus. Mas não é esse quadro que a gente quer que lembre o nosso povo. A bem da verdade, seja o judeu falando do holocausto, seja o negro falando da discriminação, do racismo, seja a mulher falando do feminicídio, sempre que você é vítima de alguma coisa, você hoje na conjuntura atual você quer contar essa história sim. Os negros sofreram no passado porque eles não eram como eu, porque eu sou um negro da resistência. Eu sou um negro que eu boto para quebrar. Eu não vou deixar o branco me discriminar. Os do passado foram escravizados porque eles não tinham a força dos negros de hoje. A mulher diz a mesma coisa. A mulher do passado era amélia, era subjugada pelos homens porque elas não tinham a força da mulher de hoje. Porque se a minha avó fosse como eu, ela não aceitaria ser tratada pelo meu avô como ela foi. A minha mãe apanhou na mão do marido porque ela não era como eu. Eu quero ser das mulheres empoderadas. Eu quero ser o judeu do falda, não o judeu de Auschwitz. estou falando uma mentira? Não é isso que nós somos sempre treinados a pensar e a querer ser? Agora, quando eu vou para a Bíblia, eu noto que nem sempre foi a força que Deus usou, não foi o empoderamento que Deus usou para levar a mensagem dele. Eu vou usar como estudo de caso desse sermão que eu estou fazendo para vocês, o templo de Jerusalém. Quando eu dava os estudos bíblicos, ainda dou, e eu ia falar do templo de Jerusalém, eu sempre me baseava num trecho de Flávio Joséfo, quando ele descrevia o segundo templo, o templo da época de Jesus, e Joséfo era um historiador do primeiro século, ele dizia que o templo de Jerusalém era tão lindo que quando o sol batia meio dia no teto dele, brilhava o ouro que havia ali em cima, você não conseguia olhar direito para o templo que ofuscava a sua vista. Então, nos estudos bíblicos que eu dava, eu sempre falava do templo de Jerusalém como sendo uma coisa maravilhosa, esplendorosa, e aparentemente parece que era mesmo. O templo, dar a glória ao nome de Deus, esse templo seria o maior templo jamais construído, grandioso. O próprio Salomão disse, grande será o templo que eu vou construir em Jerusalém, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Segundo Crônicas 2, verso 5, o rei Davi, seu pai, já havia acumulado 3.750 toneladas de ouro, 37.500 toneladas de prata, bronze e ferro, grandes demais para serem pesados, madeira e pedra para a construção desse templo. Então, realmente, parece que o templo de Jerusalém era grandioso, esplêndido. O templo de Salomão começou a ser edificado por volta de 965 a.C. Ele demorou 7 anos para ser construído. 7 anos e ele levou em conta 8 mil pedreiros. Ele era um prédio de aproximadamente 27, quase 28 metros de comprimento por 13 metros de altura e de largura 9 metros. Era grandioso. Tanto no livro de Reis como Crônicas diz que Salomão enviou 30 mil homens ao Líbano para trabalharem com a madeira, o cedro do Líbano que foi trazido. Eu tive a oportunidade de ir ao Líbano agora há um mês ou dois meses atrás, se eu não me engano, e ali a gente viu os cedros do Líbano mesmo. Eu até trouxe uma sementinha para tentar plantar aqui no Brasil. A Laura está olhando com cara de riso aqui porque ela lembra que eu cheguei lá no lugar que tinha os cedros do Líbano, Beto. Aí chegou um homem e falou assim, olha, você quer plantar no Brasil? É fácil. Está aqui, vou te vender tipo aquelas coisas de árvore de Natal do cedro do Líbano. Aí eu falei, ah, tá bom, quanto é? 10 mil libras libanesas. Fiquem tranquilos, lá eu fiquei milionário porque um dólar valia 35 mil libras libanesas. Então eu fiquei milionário, eu pegava milhões, assim, todo dia eu gastava milhões só em almoço e outras coisas mais. Nunca me senti tão milionário. Mas eu dei 10 mil para ele. Beleza? Fiquei, ah, vou plantar no Brasil. Quando chegou lá na frente tinha um monte no chão. Ela falou, olha aqui, quer comprar mais alguns, eu te vendo por 5. O cedro do Líbano hoje está até em extinção, infelizmente, mas é uma madeira linda e Salomão trouxe, importou o cedro do Líbano para o templo. Então ele era esplêndido e caríssimo, caríssimo, o templo era adornado com pedras preciosas, ouro de parvai na Arábia. Em 1924, um professor alemão chamado Ignatz Alfred Grutt escreveu um artigo no Jewish Daily Bulletin onde ele fez o cálculo de quanto seria gasto para construir o templo. Ele calculou algo em torno de 30 milhões de dólares, mas se eu levar em conta a inflação e tudo mais, hoje daria um bilhão de dólares o preço do templo de Salomão. Grandioso ou não era? Esplêndido ou não era? Motivo de orgulho ou não era? Só que essa minha empolgação com o templo de Salomão só durou até eu começar minhas pesquisas arqueológicas e visitar demais o Oriente Médio. Sabe por quê? Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Vou pegar só uma das pirâmides egípcias, só uma, a de Keops. A de Keops. A pirâmide de Keops custaria 5 bilhões de dólares e isso há uns 20 anos atrás. Eu não consegui fazer a atualização. Quanto que custaria o templo de Salomão no dinheiro de hoje? 1 bilhão de dólares. Só uma pirâmide custaria 5 bilhões de dólares há 20 anos atrás. E só ali você tem três principais. Kefren, Miquerinos, Kefren, Miquerinos e Keops. Só de Keops daria 5 bilhões de dólares. E os egípcios tinham um monte de pirâmides, muito maiores. O tamanho dela, olha, só para vocês terem noção, se eu pegar a pirâmide de Keops, daria mais ou menos 230 metros de cada lado, né? Numa área de 5,3 hectares, isso daria 10 campos de futebol americano só dentro da base da pirâmide. só na pirâmide de Keops eu colocaria 10 campos de futebol americano. Ainda sobraria um pouquinho de espaço. O templo de Salomão daria menos da metade de um campo de futebol americano. Ou seja, dentro da pirâmide de Keops caberiam mais de 20 templos de Salomão. Será que o templo de Salomão foi realmente tão grandioso, tão caríssimo? dizem que tudo que se acha muito grande muito caro depende da do ponto de vista, da perspectiva. Tá certo? Quem só andou a pé o dia que anda num fosquinha acha que está andando num carrão. Outro templo egípcio, o templo de Karnak. Esse templo é esplendoroso, gente, grande demais. Essas colunas, não sei se dá para vocês verem o tamanho das pessoas ali, olha. Pelas pessoas lá no fundo dá para você ter uma noção do tamanho das colunas de Karnak. O templo de Karnak, o complexo dele era tão grande, tão grande, que cobriria mais ou menos 81 hectares de terra ou 200 acres. Só para vocês terem noção, só na parte principal ali do templo de Karnak, não no complexo todo, só no raul, é como se eu pegasse a igreja aqui, a igreja tem o raul aqui das reuniões, da assembleia, tem as salinhas aqui embaixo, tem aquela parte ali, aqui tem escola, não tem? Tem uma escola aqui, imagina que o templo de Karnak fosse tudo isso aqui, só na ala principal, só na ala principal, daria para eu acomodar três catedrais de Notre Dame. Sabe a igreja de Notre Dame? Só na nave principal caberiam três. agora faça conta, a catedral de Notre Dame tinha 98 metros de comprimento, enquanto o templo de Salomão está errado ali, 27,43. A catedral de Notre Dame tinha 96 metros de altura, enquanto o templo de Salomão tinha 13. Ou seja, a catedral de Notre Dame é muito maior do que o templo de Salomão e no templo de Karnak caberiam três catedrais só no hall de entrada. Eu pergunto para a igreja, o templo de Salomão era essas coisas todas? Era isso tudo? Não era. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Vamos falar do ouro para o templo. Tutmoses III, ou Tutmoses III, apresentou ao templo de Amon em Karnak presenteou 152 debem de ouro. Essa medida de peso daria algo em torno de 13,5 toneladas de ouro para um templo. Isso foi apenas parte do presente dele. Agora, quer piorar a coisa? Os judeus só tinham um templo. Os egípcios tinham vários, dezenas e dezenas de templos. só um dos templos egípcios era muito maior do que o templo de Salomão. Então, gente, o templo de Salomão perde em todos os quesitos. Em número, porque enquanto os judeus só tinham um, enquanto os judeus só tinham um, os egípcios tinham dezenas e dezenas e dezenas. Perde em tamanho, perde em qualidade, perde em preço. E olha, irmãos, que eu só olhei, só fiz uma comparação do templo de Salomão com edificações, egípcias. E se eu começar agora a pegar os fenícios, os gregos, os romanos, aí é que não sobrou nada. Chega a ser decepcionante em termos de restos arqueológicos, quando você vai escavar no Egito e quando você vai escavar em Israel. Porque no Egito você tem monumentos inteiros ali, Israel você acha só uns fragmentos de coisas assim. preservação, ele não foi preservado. Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade sagrada que a gente fala tanto de Jerusalém. Não é isso? A grande cidade que Deus deu para o seu povo, Israel, tal, a cidade de Jesus, Jerusalém, a ponto que a nova terra vai se chamar Nova Jerusalém. Jerusalém não era nada também. esse aqui é uma planta em tamanho, como eu digo, proporcional, uma planta proporcional só do tamanho de Corchabat. Corchabat era a capital da Assíria, na época de Assurbanipo, Senaqueribe, esse pessoal. Olha a capital da Assíria. Ali em cima, eu não sei se o laser mostra aqui, não, pega. Aqui era apenas a cidadela com o palácio do rei da Assíria. Isso aqui era o palácio do rei da Assíria e a cidadela do palácio do rei da Assíria. E aqui é a capital de Corchabat. E proporcionalmente eu coloquei aqui a imagem de Jerusalém. Jerusalém era quase tão grande como só o palácio do rei já dava o tamanho de Jerusalém inteira. Jerusalém era uma grande cidade? Não era. Aí eu pergunto, por que que Deus escolheu algo tão modesto à vista de outros edifícios? Por que que Deus escolheu os judeus que eram tão pequenos? Israel nunca teve um império que cobriu toda a Europa, todo o norte da África como Roma, Babilônia que pegou a Ásia, só aquele pedacinho ali, o reino unificado de Salomão era uma coisa pequena. Por que que tinha que ser coisa tão pequena? Por que que o templo de Deus tinha que ser algo tão pequeno? Vamos falar do templo. Por que que tinha que ser algo tão pequeno? É porque os planos de Deus eram diferentes. Olha que interessante, mesmo os judeus ainda tendo orgulho do templo, Jeremias falou, não confie em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Quando Deus fala assim através do profeta, parece que Deus nem estava ligando muito para o templo. Sabe por que? Eu vou ler algumas passagens da Bíblia para vocês. Olha como o poder de Deus é muito mais grandioso do que os planos dos homens. Vou repetir minha frase. Olha como os planos de Deus são muito mais grandiosos do que os planos da mídia, do marketing e os planos humanos. Vou mostrar para vocês qual era o planejamento de Deus. Vamos ler apenas algumas passagens. Êxodo capítulo 19. Alguém sabe me dizer aqui qual era a tribo que Deus colocou para servir de sacerdócio e comandar o templo e o santuário? Levi. Nota 10 para vocês, estão conhecendo a Bíblia. Tribo de Levi. E se eu falar com vocês que esse não era o plano original de Deus? Não era. Deus não queria que a tribo de Levi fosse sacerdote. Sabe qual tribo que Deus queria que fosse sacerdote? Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 6. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refdim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente do monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras você falará aos filhos de Israel. Deus queria que os levitas fossem sacerdotes? Não. Qual tribo Deus queria que fosse sacerdote? Todas. Todas. Todo mundo era para ser sacerdote e comparecer no templo de Deus. Mas se Deus queria que todos fossem sacerdotes, por que só os levitas se tornaram sacerdotes? Eu não vou ler todos os versos ali por causa do tempo, mas é interessante que Deus fez uma proposta com Moisés. Fale com o povo para jejuar-se, santificar e preparar e amanhã você vai subir ao monte e o povo vai subir ao monte comigo. Só que quando o povo chegou, diante, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. É interessante que aqui no verso 22, diz assim, no verso 17. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Verso 22. Também os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem se consagrar. Aqui está falando sacerdotes no sentido, não é o sacerdote, levita. Eram os representantes do povo. Para que o Senhor não se volte contra eles. Aqui Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte, porque tu nos advertiste dizendo, marque limite ao redor do monte. Mas não foi só isso que Deus falou, Deus falou o seguinte, marca o limite, o povo não vai subir agora, o povo vai se consagrar e amanhã o povo sobe. Vocês entenderam? Mas na hora de encontrar com Deus, o que aconteceu com o povo? Não subiu. Por quê? Medo. Ah, desculpa, o povo não vai subir não, porque o Senhor colocou o limite aqui. Era para o povo subir. Olha o que diz o capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta no monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha para mim aqui, nunca mais esqueço o que eu vou dizer. O medo é diferente do temor. O temor é a reverência pela coisa sagrada. Temei a Deus e dá-lhe glória. O temor é a reverência, é o reconhecimento da majestade e da grandeza de Deus. Mas o medo é a fobia. E se eu estou pregando nesta manhã, para pessoas que estão com destemor, eu alerto, temam a Deus e deem glória a Deus. Mas, por outro lado, se eu estou pregando para pessoas que estão com medo, com fobia, peçam a Deus a cura, porque o medo paralisa. O medo te impede de receber bênçãos. De acordo com a Bíblia, 1 João 4,18, o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Que na Bíblia diz assim, o amor, ora, o amor, o medo, como é que é? No amor não existe medo, ora, o medo produz tormento e todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tem muitas pessoas que passam a vida toda solteiro, porque ele tem medo de casar e não dá certo. Tem pessoas que passam a vida toda como carona, porque ele tem medo de pegar o carro e bater. Há pessoas que não estão podendo ser sacerdotes, porque estão com medo de Deus. E o que é que faz ter medo de Deus? É porque você sabe que está em falta? A promessa de Deus, então, é que tendo uma nação inteira de sacerdote, os judeus seriam muito maiores que os egípcios, que os gregos, que os babilônios, porque enquanto esses precisavam de um sacerdote para representá-lo no santuário, o judeu não precisaria, cada um faria o seu sacrifício, como era antes do Êxodo. O pai de família, Noé, Abraão, faziam o sacrifício. Todo mundo ia poder celebrar a Santa Ceia. Não apenas participar dela. Por isso que eles tiveram que fazer um templo. Porque eles deixaram de ser o templo de Deus. Você olharia o templo do Babilônico, olharia o templo do Romano, o templo do Egípcio, o templo do Grego e o povo de Israel. Mas eles não entenderam isso. Achavam que para serem iguais a todo mundo, eles também tinham que ter um templo. Aí no Novo Testamento, Deus faz uma coisa maravilhosa. Dá para os judeus um templo que é maior do que todos os outros. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. É interessante que no Evangelho de João, é dito que Cristo repetiu o que Deus fez lá no passado. No livro do Êxodo, quando o pessoal ficou com medo de Deus, Deus falou com Moisés assim, Moisés, já que eles estão com medo de mim aqui no Sinai, eles não querem vir até aqui ao topo do monte, eu vou fazer o contrário. Faz uma barraca para mim que eu vou descer e vou morar no meio deles. Moisés deve ter falado assim, senhor, o senhor está ficando louco? Se eu estou falando que eles não querem subir ao monte, que eles estão com medo do senhor, o senhor vai descer e vai sair todo mundo correndo. Não, faça uma barraca no meio deles que eu vou morar no meio deles. Mas para não ofuscá-los, eu vou morar de maneira humilde. Eu vou apagar a minha glória. Só vai brilhar no Shekinah. O Shekinah não está na Bíblia, não é a palavra. E Moisés fez uma tenda para Deus. Humilde. No Novo Testamento, esse movimento se repete quando Deus faz novamente uma tenda para si, o corpo humano, e ele vem habitar no meio de nós. Isso torna o verdadeiro templo judeu, que é o Jesus, que é o Messias, maior do que todo outro. Porque nenhum povo da humanidade teve Deus habitando no meio deles. Eles tiveram. Ele veio. E essa bênção não para aqui. Sabe onde é que ela vai mais? Eu vou falar onde é que ela vai. Ela vai mais além porque em Apocalipse capítulo 14, Jesus fez uma promessa, verso 17. Apocalipse 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem. Porque ele habita com vocês e estará com vocês. E no verso 23, ele complementa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus promete nos dar aquilo que foi oferecido aos judeus. Nós podemos ser hoje uma nação de sacerdotes, povo eleito de Deus, uma nação de templos. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. O nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. E essa é a coisa mais linda. Porque eu sei que por mais grandiosa que seja a pirâmide de Kelps, o templo de Karnak, se eu falar com você, se eu falar com você aqui, você tem agora, Carol, 5 bilhões de dólares. E você tem que salvar uma coisa, uma vida ou outra coisa. Uma coisa vai ser destruída. Ou a sua filha, ou a pirâmide. Você precisa de um segundo para decidir? Mas são 5 bilhões de dólares. E a pirâmide é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uma pergunta chega a ser até ofensiva. Precisa de um segundo para decidir? Quem vale mais? Uma vida humana ou a pirâmide de Kelps? A vida humana. Então onde está o verdadeiro templo de Deus? Na vida humana. Por isso que na ótica humana, na ótica humana, o marketing era fazer algo monstruoso. Na ótica de Deus, o marketing é fazer algo modesto, que perdura e que tem mais valor agregado do que uma pirâmide. E é por isso que o Apocalipse termina dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com eles. E eles serão povos de Deus. E quando João ouviu, eis o tabernáculo de Deus com os homens no Apocalipse, João olhou em redor e tentou procurar o tabernáculo. E ele falou, mas estranho, eu não vi santuário. Que contradição é essa? Aí próprio Deus responde, você não viu o santuário porque o próprio cordeiro é o santuário no meio deles. Então eu quero terminar o meu sermão nesta manhã conclamando você, fraco, defeituoso, a ser um santuário de Deus, um templo de Deus. Eu não sei se a Júlia já está preparada para entrar ali com o pastor. Eu quero... Já estão prontos lá? Se tiver só, dá um aviso para mim. Eu confesso para os irmãos uma coisa. Quando eu olho para mim mesmo, estou parafraseando Santo Agostinho de Ipona. Eu não vejo como me salvar. Tem espelho na minha casa. E o espelho, quando você mesmo está olhando nele, ele diz mais do que simplesmente a sua aparência física. Ele conta as suas virtudes e seus defeitos, sua força e sua fraqueza. E você olha para aquele espelho e às vezes você não gosta do que vê. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho Deus e as promessas de Deus, eu não vejo como me perder. Eu posso não ter o esplendor dos grandes edifícios egípcios, nem o mármore de Roma ou o ouro dos Babilônios, mas eu posso ser um santuário de Deus. E como santuário de Deus, eu tenho a tarefa de convidar todos a virem até a mim para adorar a Deus. Não adorar a mim, adorar a Deus. Se você for alguém que está apontando, não é para o seu dedo que as pessoas vão olhar. É para onde você está apontando. Então, numa cultura tão narcisista, onde as pessoas querem no Instagram que todos olhem para ele, para o filtro dele, faça com que eles olhem para o seu dedo apontando para aquele que é maior do que você. Pode entrar, pastor. Eu quero falar uma coisinha para a Giulia aqui. Ela já está vindo aqui. Giulia, eu quero dizer para você assim que eu estou muito feliz de ver esse momento aqui, mas tem um grupo muito mais feliz do que eu, que são as pessoas que amam você. Mas tem um grupo muito mais feliz do que as pessoas que amam você, que são os anjos de Deus, que estão celebrando nesse momento a sua decisão. Porque Jesus falou na Bíblia que sempre que alguém se entrega a Ele como Salvador, publicamente, há uma festa no céu. E eu preguei hoje aqui sobre nós sermos santuários de Deus. O meu desejo para a sua vida é que você seja realmente um templo do Espírito Santo. e que todas as pessoas quando chegarem em você falam assim, você é diferente, né? O que você tem de diferente? Será que é o seu cabelo, é o seu olho, é o seu rosto, é a sua roupa? É o que você exala, a presença de Deus. Eu sei que você tem defeitos como eu tenho defeito, o pastor tem em todo mundo, mas eu quero que você olhe uma foto última que eu vou mostrar. Consegue ver aquela foto daí? O pessoal está vendo essa foto? Aquela foto, Júlia, é uma foto real. Aquele anãozinho que está sendo carregado ali chamava-se Samir. Samir. E o altão que está carregando o Samir nas costas se chamava Muhammad. Olha que ironia. O Samir era um cristão e o Muhammad era muçulmano. E eles sofriam muita discriminação onde eles moravam porque as pessoas não tinham a ideia de acessibilidade, respeito aos deficientes físicos, não havia isso na época. Eram quase inválidos. E o Muhammad tentava vender panelas, mas ele não conseguia porque ele era cego. Ele batia, as pessoas davam dinheiro errado para ele. O Samir podia ver, mas ele não podia andar porque ele tinha as pernas atrofiadas. Era um anãozinho com as pernas atrofiadas. Um dia o Samir encontrou-se com o Muhammad. E eles fizeram um acordo, um pacto de paz. O Muhammad falou, eu não tenho olhos, mas você tem, Samir. E o Samir, eu não tenho pernas, mas você tem, o Muhammad. E por longos e longos anos, o Muhammad emprestava as pernas dele para o Samir e o Samir emprestou o olho dele para Muhammad. E essa foto foi tirada dos dois e eles andavam por toda a cidade. Os dois tinham defeitos, deficiências, limitações, mas um permitiu que a sua limitação trouxesse o outro para a vida dele. e o outro permitiu que a sua virtude suprisse a limitação do outro. Em contrapartida, do outro Legenda Adriana Zanotto